E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o AJ e dessa vez galera venho trazer pra vocês mais um vídeo aqui de Prants vs 1... 2 galera, Gundam Warfare 2 Vou pegar aqui de eu ressuscitar um zumbi Hum, opa deixa eu ver aqui, ó irmão deixa que eu pego Deixa eu invocar aqui, ressuscitar não né, invocar um zumbi Invocar os bichos mano, isso é louco Pode até quebrar, ai Lá vem a planta, ixi, tomou bala em, tomou bala Em breve irei trazer aqui os novos personagens, lembrando que é só beta ainda Olha, vamos passar aqui pro portal aqui, já vamos passar pra segunda parte da fase aqui, ó Ixi, muito show esse gráfico mano, tá muito lindo Opa, o que é isso? Vou passar por baixo aqui mesmo Ai, não, não, volta, 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 volta O cara já tá mirando ali, meu filho, eu não vou passar ali nem fudendo Ai, acertei a carnívora, mano Não fui eu que matei mano Ah, que que é isso? Quase que a carnívora me pegou, velho Ai, vaza Nossa senhora, tem alguém me acertando aqui Ai, filho da mãe Junta nem, junta nem Minha vida quase acabando Opa, matei Nossa, recupera a vida Já captura Ah, mano, já tomei Que isso? A vida demora pra caralho pra recompensar, mano Tá lá dentro da captura Opa, que que é isso? Tome Caraca, viu Cheguei a tomar aqui A carnívora Caramba, tá cheio de dedos ali Chega ali, ó Chega ali, ó Tome Ah, mas destrói Ixi Será que me acerta aqui? Ai, tô fudido Nossa Avancei muito Nossa, vou morrer Sabia Ronde dá aquele golpe aqui que avancei muito Joga a granadinha, pá Já levei Nossa senhora Muita coisa acontecendo Ai Mano Ai, vaza Ah, mano Não deu pra correr, velho Opa Levei um Pega esse milho aqui Peguei Aí, pega essa bola Já foi Vamo time, vamo time Primeira velocidade nex Caramba Nossa, cheio de milho agora Já joga Já joga a granada, vai ficar certo alguém Opa, subiu de neve Ai, tô tomando Opa Isso é isso, meu Capitão é mais um Pra ficar aqui atrás O que que Falta quebrando Aí, já passamos pra segunda parte Eu não sei onde eu cheguei aqui na Enquanto eu joguei a partida acabou antes daqui Vamos ver aqui Hum Interessante Negócio meio chinesa aqui Tô falando que essa Tá muito sensacional Olha Tô aparecendo aqui a Murada da China Sei lá, ela vai saber se é isso mesmo Sai, irmão, deixa eu roubar Pegar Pegar aqui, ué Ah, que isso Pegaram aqui, ué Opa, não é nosso Vamos Vamos pra cima deles A carnívoro da unha Ai Mano, olha o milho aqui em cima Cadê? Opa Debrei, debrei Ai, que que é isso? Nem sei o que que tá me acertando, cara Você tá louco 100 de vida Recupera a vida, recupera Opa, aqui Já põe um Tome Ai Deixa eu dar uma escapada aqui Porque 40 e pouco de vida Mas tem que ganhar ali, tem que ganhar ali Eu vim aqui e já vou jogar Só granadinha lá dentro assim Opa, levei só um Caraca, que que foi isso? Mano, eu nem vi essa plantinha, velho Dois minutinhos, dois minutinhos Olha, tem uma planta aqui que tá sentando no aço Essa rosa maldita Toma Vamos time, vamos time Ai Tome Toma Caraca Ah, morri Jogou o poderzinho em mim e enregaçou Vamos 18 segundos Ah, já era, a gente vai perder Ixi, não vai dar tempo Nossa, ficamos quase, hein 10 segundos, vamos time, vamos time Nossa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Deu? Nossa senhora, que que é isso? Foi emocionante essa No último segundo, cara Que que é isso? Nossa, essa daí foi foda Caraca, mano Último segundo, não achei que conseguiu pegar Nossa, ninguém pra salvar Não, vamos pra cima, vamos pra cima Depois dessa, só pra perder ontem Último segundo, cara Eu saindo aqui da muralha da China E olha, pra mim isso que é a muralha da China Vamos ver isso aqui Hum, parecendo um negócio grego Ai, tem uma coisa passando aqui Volta Volta Caramba, faz de me prender, irmão Opa, planta carnívora ali Plantinha maldita Morreu, trouxa Isso, junta, junta aqui, ó Já solta aquele escudinho pra Já levar uma proteção aqui daquelas Ai, tô fudido, tô fudido Nossa, ali eu não olhei na caça Ai Nossa, deixa eu me esconder aqui Esconde, esconde Ah, tô fudido Nossa senhora Essa biga tava fudida Dois minutos atrás de mim? Que isso? Vamos, vamos, vamos Agora é só pro portal lá Último É o último Três minutinhos Vamos Caraca, onde que é isso aqui? Disney Castelinho Nossa, tá aqui marcando eu, cara Que isso? Acerta o dedo lá também Ai, já era Sabia Cara, nem vi destruindo Ah, tá rindo, né? Bem feito Se fudeu aí Tempo prolongado Estrói aqui, irmão Aí, ó Já desceu a pontezinha Aí, vamos acima deles Boa, tio É nós Nossa Aqui, ó, os caras sentando Senta o dedo Tentei jogar lá em cima Não deu Tentei jogar lá em cima Ai Tome Ai, tem do lado Opa, acertei Ai, tô tomando muita coisa aqui Ai, essa planta Cariva Nossa, tem tudo aqui Deixa eu dar uma voltada aqui Vai, empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Opa Hihi Caiu na estratégia, hein Ai, tem cara atrás também Cadê? Não tem não Não tem não Vai empurrando, vai empurrando Nossa senhora Muita coisa acontecendo aqui Ai, vou morrer Sabia Esse lugar vai ser foda Quero ver como ela vai passar, hein Os caras estão tudo em cima Não, vai ter que dar a volta, negros Ai, na manteiga Nossa senhora Nossa senhora Já cai, já Já cai mal Nossa, deixa eu Ai, já solta os dois aqui Nossa senhora Tá pra quebrando aqui, hein, moleque Ih, já levei dois Ah, pegou por trás de... Nossa É, ó Conceita fogo no portal, né Mas que que é isso Ganhamos? Oh, yes Boa time Nossa senhora, levamos Foi difícil, hein Depois de uma vitória difícil Lá naquela lá Que no último segundo a gente conseguiu Emocionante, hein Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, não se esqueça de deixar se gostei Se inscreva no canal Para não perder mais vídeos De plantas versus zumbis 2 Deixe seu like se você gostou Compartilhe aí E é nóis Valeu, falou Até a próxima Fui!